Incomodada? Imagina. Esse fim de semana tem sido perfeito, Ana Luísa. Você me tratou com o maior carinho. Mas é que eu estive pensando, o meu convite foi praticamente uma intimação. Você tem a sua vida fora do trabalho, uma moça linda como você deve ter um namorado, vários admiradores. Talvez até esteja apaixonada e eu roubei o seu fim de semana pra atender. Eu não tô apaixonada por ninguém, Ana Luísa, e também não tenho nenhum namorado. Eu fico mais sossegada. O Daniel, você sabe, é como se fosse um filho pra mim. E você é uma moça tão especial. Eu tenho tanta admiração por você, pela sua beleza, pela sua competência profissional. Mas eu não vou forçar mais nada, não. O Daniel... Olha, Ana Luísa, eu e o Daniel, nós somos amigos. Ele é um amigo muito querido. Um homem muito bonito. Um caráter impecável. E acho que ele já encontrou a mulher certa pra ele. E você, mais cedo ou mais tarde, vai ser muito amada por um homem digno de você. Aposto. De que é isso? Seja o talho. Seja o tenor. Vai lá, Pansho. Me ajuda a levantar. Me ajuda a levantar. O que aconteceu? Eu não te devo satisfação. Não é da tua conta. Claro, claro. Fica quietinho. Peraí, você só vai... Ai, peraí. Ui, gente. Que dor estranha no peito. O senhor tá tendo um infarto. Tá tendo um infarto, Santino? O que é isso, rapaz? Vou chamar a ambulância. Não vai nada. Fica quieto. Você vai me levar pro ponto de socorro. Vai, me ajuda. Tá bom. Deixa eu apoiar aqui. Peraí. Tá doendo muito aqui. Vou chamar a Dona Ana Luísa. Não quero que você fale nada pra Dona Ana Luísa. Depois eu explico. Não vou te explicar. Não tenho explicação, rapaz. Você vai me levar pro ponto de socorro. Chega, vai. Quieto. Deixa eu apoiar você. Peraí. Que dor é essa esquisita no peito? Vai. Eu adoro meu trabalho, Ana Luísa. Eu sei, Fabiana, mas tome cuidado. Não deixe de lado a sua vida pessoal. Eu conheço muito bem o meu marido. É um homem justo, correto. mas ele tem tendência a exigir demais das pessoas que trabalham com ele. Bom descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esses franceses mandavam pra repetir. Foi mesmo porção de 100 pro seu caso. É que eles ficaram fissurados e comeram muito. Mas eu levo um reforço. Tem namorada, né? Desculpa. Já falei pra ele não aparecer na hora do almoço. Vai lá e pega a farofa. Mas volta logo, hein? Tá maluco, Revaldo? Na hora de maior movimento? Eu tinha que contar logo pra você. O Thais armou a encomenda grande pra vender em Minas. Grande a preta, na casa dos cinco pontos. Coisa certa? Não, porque o que aquelazinha ali diz... Você vai se afundar. Vai se rolar, a gente vai tirar o pé da lama. Você não vem dizendo que eu tenho que confiar mais no meu trabalho. Vou torcer pra dar certo, você merece. Vai ser famoso. E eu vou ficar toda a prosa quando ver as grampinas chegando aí, ó. Com joia tua. Quando tiver almoçar, você não vai mais ser gassonete, né? É, mas por enquanto eu sou. Então deixa eu ir. Você entrou no site do italiano? O que é que você achou? Hum, sei lá. Muito simples pra um designer de Milão. Achei que ia ser mais cheio de bosse. Você pegou alguma coisa me disse que não dá pra confiar nessa Thais? Eu tenho um senso sentido pra identificar trambiqueiro, não sei por quê. Acho que eu sei. Respeito, Cláudio. Vou dar uma busca geral no nome dele. Ele é citado mais de 5 mil vezes. Ah, então é famoso mesmo. Tanto melhor. Eu posso levantar uma boa grana intermediando esse negócio. Ué. Ele dirigiu um filme de detetive em 1971. Deve ser outro com o mesmo nome. Pera, como assim? Tem um monte de Máximo Castellani aqui. Deve ser um nome comum. Mas é um cineasta das antigas. O outro médico... Não tem nada sobre o design de joias. Mas isso significa exatamente o quê? Bom, significa que se alguém tivesse escrito alguma coisa sobre as joias dele, ia estar na internet. Agora ele só aparece no site em que ele mesmo fez. E isso é bem estranho. Alô? Oi, Thaís. Mariano Vaz. Olha, precisamos conversar sobre o negócio com o Máximo Castellani. É urgente. Você tá onde? Copacabana? É ótimo. Eu moro no bairro. Você pode me encontrar no bar do Hotel do Vivier daqui 20 minutos? Bom, até já. Não tem nada sobre ele mesmo, não. Ah, essa garota vai se ver comigo. Por uma tarde mudou renta de domingo? Até que não tá nada mal. Você tá ótimo. Conhecidíssimo na Europa? É, cada vez mais. Ah, ela tem casa. Em Milão, Roma, Capri. Desculpa, mas eu não tô entendendo o seu tom de voz. O meu tom de voz é de uma profissional tarimbada que por porco não cai numa esparrela. É. Eu não sei do que você está falando. Quando você nasceu, eu já tinha o nome respeitado. Garota. Será que você podia me explicar o que você tá pensando? Explica você. Por que existe só um único registro desse profissional tão bem sucedido? Eu não tô entendendo. Bom, no site Internacional de Buscas na Internet, o único registro que tem desse grande artista é o site que você fez. Sua trambiqueirazinha. Ah, não, peraí. Isso eu posso explicar. Acontece que... Me explica você. Por que existe só um registro desse designer tão bem sucedido? Tudo bem. Eu admito, eu exagerei. Um pouco. Ah, escute. O que se chama de exagerar um pouco? O Máximo Castellani, ele só está começando. Ele ainda não é tão conhecido assim, mas é um artista de um talento incrível. Você mesma reconheceu. O Harry Hudson reconheceu. Posso pedir um favor, Thaís? Esqueça que você me conheceu. Sou uma pessoa séria, sou uma profissional. Se não fosse o meu sexto sentido, eu teria que começar uma negociação em que muito rapidamente nós ficaremos as duas totalmente queimadas com cara de tacho. Você quer saber de uma coisa? Passar bem. Manion, Manion. Será que você podia me dizer como foi que você desconfiou que eu exagerei? Luquino Visconti nunca teve casa em Capri e sim em Isquia. Na próxima vez que você quiser dar a impressão que sequer ouviu falar em celebridades, estuda melhor o Ruiz Ru. Tá bom? Disse chefe ou assistente do namoradinho da Camila. Mas na verdade o que houve foi que eu achei que entre manter a minha dignidade e manter a minha família eu não tinha escolha. A meu ver, você não deu prova de fraqueza não. Deu prova de força. É. Orgulho a gente tem quando pode. Nos meus últimos dias de jornal, eu vivi situações parecidas com essa. O velho jornalista que começou com a máquina de escrever, que até hoje me vale essa tendinite crônica, contra os recém-formados computadorizados. A verdade é que eu não soube engolir alguns sapos. Hoje eu me arrependo. Devia ter tido um pouquinho mais de jogo de cintura. Mas eu tô bem. Tô aqui. Tô feliz. Oi! Adoro ler os jornais e rir dos erros completamente doidos que vieram com o computador. Imagina, você imagina? Hoje em dia, nem revisor um jornal tem mais. É. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu ia tentar ser um pouquinho mais tolerante com os novos tempos. E estabelecer uma convivencia pacífica. Vamos ver, Heitor. Vamos ver como é que vai ficar essa sua relação com esse rapaz aí. Que você tem muita coisa pra ensinar a ele, eu não tenho a menor dúvida. Quem sabe, quem sabe, ele também não tem algumas coisinhas pra te ensinar. Ah, Heitor. Ai, você sabe o que é que eu gosto nesse meu marido? Ah, posso imaginar. Não, não pode não. Eu gosto de tudo. Foi uma vitória. Não foi uma vitória? Que vitória? Uma vitória sobre aquele... O chassaco daquele Daniel. Pretencioso. Tudo bem, com a pequena derrota, porque... Tinha um tendo que concordou em manter os funcionários por mais tempo. Mas não aceitou os argumentos de irmã de caridade de Daniel. Sabe o que ele queria fazer? Ele queria relocar os funcionários nas empresas. Então, digamos que não houve uma pequena derrota. Apenas um desvio estratégico. Desvio estratégico. Com calma, devagarinho, a gente vai conseguir levar a cabo toda a reformulação que eu tô querendo fazer na empresa. Vou enxugar o quadro de funcionários. Vou terceirizar tudo que eu puder. Vou mandar esses velhos tudo embora. Chama a gente nova, assim que nem você, com ideias boas, inovadoras. E aí os lucros vão chegar. Tinha um tendo que não vai ver. E isso, Olavo, vai fazer com que o seu tio respeite mais você? Acho que vai, né? Claro. Vai fazer com que ele veja você com outros olhos. Você acha, Fred? Claro que vai. Eu acho também. Só a gente acabar com esse reinado de puxar saquiza no Daniel aqui dentro que... Acho que tinha um tendo que perceber, né? Que eu sou a pessoa mais indicada pra sentar na cadeira da presidência. Sem dúvida. E conte comigo pra chegar lá. Com a minha mãe é que eu não vou contar, né, Fred? Esse seu senso de humor. E aí, por falar nela, Olavo, você combinou alguma coisa com a dona Marion hoje na sua casa? Como assim? Não, é que eu ia saindo, vi sua mãe chegando, entrando no prédio. Eu não tive tempo. Eu tava dentro do carro, eu não pude recebê-la. Mas o que ela foi fazer lá? Não, não sei. Não sei. A única certeza que eu tenho, Olavo, é que ela perdeu a viagem. Afinal de contas, não tinha ninguém em casa. Você não conhece a Marion Novaes? Você não conhece a Marion. Você pode facilitar com ela. Ela é capaz de tudo. Todo cuidado é pouco. Perdeu a chave? Não, mas eu preferi bater. Eu não sabia se você estava disposta a me receber. Nós vamos ficar conversando aqui, ou você pretende me convidar a entrar? Você invadiu a minha casa? Será que eu vou ter que chamar a polícia pra ter um pouco de privacidade aqui dentro? Acho que não precisa tanto. Chamar a polícia pra pôr na rua uma senhora indefesa? A não ser que a gente tenha uma razão mais forte pra precisar de polícia dentro desse apartamento. Minha irmã é traíra. Esqueceu que tem família. Olha lá. Olha lá. Bando de rico desocupado curtindo a piscina. E eu que sou o irmão carregando toalha suja pra ganhar merreca. Olha. Eu quero mais é a merreca. Com ela eu ainda como. Melhor do que na rua, que não tá mole pra ninguém. Ganhou isso aí de quem, ô operário padrão? Quem dera. O hóspede esqueceu no saguão. Ele mandou buscar. Ele tá aí na piscina. Vai lá, vai? Vai lá, valeu. Valeu, operário. Ih, dançou. Assistente do Fred. Melhor que tá na rua, né? Tem mulher, filhos. Não tem que se envergonhar. Desculpe eu falar. Pelo menos só depende de você. A gente tá torcendo é pro Daniel quebrar o nosso gado. Botar a gente nas empresas que vão cuidar dos restaurantes e do serviço de quarto. Torcendo nada, né? A gente tá é rezando. Reza. Eu tô assinando a minha aí embaixo. O celular do gringo deve custar muito mais que meu salário. Bota dois meses de salário aí. Se eu tiver que pagar, eu tô ferrado. Calma, calma. O hotel vai arcar com as despesas. Só depende agora do resultado da conversa do Daniel. O hóspede se acalmou. O problema dele foi que ele perdeu a agenda. Mas a gente vai chamar um técnico pra tentar recuperar. Desculpa, doutor Daniel. Eu nunca criei problema antes. E eu nem tava distraído. Eu juro. Tudo bem, a gente sabe que a culpa não foi sua. Podia ter sido pior. Você podia ter se machucado feio, Carlinhos. É você o responsável por essa molecagem? Você tá demitido. E o Carlinhos, Gustavo? Tão lá resolvendo o Daniel e o Olavo. Torce. E o seu Silveira já chegou? Acabou de ligar. Diz que só chega amanhã. Mas já pediu pra reservar a suíte 1206 pra ele desde hoje. Sabe como é que é, né? Só fica em quarto que tá acostumado. Fazendeiro forte. Bom, pra nós isso não é problema. O quarto fica fechado mesmo, ninguém entra. Pode ficar tranquilo, Gustavo. Com o problema do Carlinhos e dos outros mensageiros ocupados, eu mesmo me encarreguei de ir até o quarto e deixar lá o nosso cartão de boas-vindas de sempre. Tá bom? Fica tranquilo. Já. Recepção, Thiago. Que possa servir o senhor Mendes? Gustavo. Minutinho, por favor. Como é que ficou o lance do Carlinhos, hein, cara? Tão gente fina. E ó, eu vi, viu? Eu vi. Teve culpa nenhuma, rapaz. Nenhuma. Estão resolvendo. O Olavo e o Daniel estão discutindo. Estão resolvendo a situação. Tá certo. Deixa o que vai atender. Pode ser. Alô? Mas é claro que tem que dar uma chance. Pra qualquer pessoa. Você... O que você pensa da vida? Que ninguém erra. Você. Nunca errou? Claro que eu já errei. E eu sempre paguei pelos meus erros. Normal. Errou, eu tenho que pagar, Daniel. Eu, você, todo mundo. O boy errou. Rua. Sim, mas o que aconteceu foi um acidente. O rapaz tropeçou. Sempre foi um ótimo funcionário. Nunca teve nenhuma falha. E na primeira, que nem foi tão grave. Agora, qual é o clima que você acha que vai ficar? O que você acha que os funcionários vão pensar? Clima? Não sei. Qual o clima? Pergunta isso pro cara que perdeu o celular. O hóspede. Como assim? Não foi uma falha, Daniel. Foi uma falha gravíssima. Tem que ser demitido. Eu não entendo essa coisa sua. Isso acontece em qualquer empresa do mundo. É isso. A pessoa erra, tem que ser demitida. Meu Deus. Instituição de caridade, não. Realmente. Instituição de caridade é diferente. Mas empresa é assim. Pelo menos empresa que não quer ir à falência. E até instituição de caridade, eu não sei. Pô, como assim? O clima. O clima vai ficar ótimo. Sabe por quê? Porque agora, os funcionários vão perceber que toda vez que alguém fizer uma besteira, vai dançar. E aí você vai ver como o número de besteiras vai diminuir consideravelmente. Olavo, acidente acontece. Claro que o rapaz devia estar mais atento. Mas eu tenho certeza que com isso ele vai aprender a lição. Ele não teve a intenção disso. Depois, o hóspede já aceitou as desculpas do hotel. O técnico vai conseguir resgatar a agenda do telefone dele. Pronto. O hotel vai dar um celular novo, um upgrade de quarto. Acabou. E tudo se resolve. Funcionário capaz. Ficha boa. Arrima o de família. Sabe, o cara nunca cometeu nenhum erro. Até hoje. Por isso ele nunca foi demitido. Até hoje. Errou hoje, é demitido hoje. Falava o diretor de operações. Organiza pessoal, distribui tarefas. O que eu tô fazendo? Eu tô mandando embora que não serve, né? Não, isso é administração de pessoal alçada do diretor executivo. Eu. A não ser que você queira bater de frente. Levar o caso pra diretoria por causa do celular de um hóspede. Taninho. Por causa de um celular. Bom, se você vai justificar a invasão das minhas atribuições, foi como você mesmo disse agora. Cada um é responsável pelos seus atos. Você vai se responsabilizar por isso? Claro. Então tá bom, você deve saber o que você faz. Sei. Eu tô entendendo que você não vai mais se meter nesse assunto. Por enquanto. Tá ótimo. Era isso que eu queria resolver. Vou pedir pro rapaz voltar ao trabalho. Ivan? Ivan? Ficou maluco? O que você tá fazendo aqui? Foi mal, Lilo. Foi mal. Foi mal. A gente acabou dormindo. Você fez uma besteira terrível. Marcou a arrumadeira. Tá aí. Se eu te proteger, eu é que me ferro. Ô, Tiagão. Qual é, Nevo? Vamos conversar. Hein? Vamos conversar, nós dois, Nevo. Eu vou ser obrigado a tomar uma medida séria. Você tá frito, Ivan. Esse moleque perdeu a noção do perigo. Eu fui ao quarto deixar uma encomenda pra mulher do fazendeiro e quando abri a porta... Imagina se é o hóspede chegando. As camareiras viram tudo. Não dá pra fazer vista grossa. E o Amandio continua fora. Sou eu que vou ter que descascar esse abacaxi. Mega abacaxi. Irmão do Olavo Lovás. Ele nem gosta muito dele. Mas vou eu lá demitir, irmão de diretor. Ó, ó, ó. Salvação chegou lá. Daniel? 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 Oi. Traz uma aguinha pra mim com gelo e limão, tá? Manda o Ivan pra minha sala já. E a garota, o que eu faço com ela? Vou manter ela na suíte por enquanto. E o Olavo? Já me informei, tá em Curitiba. Ai, meu Deus. Obrigada. Thais, desculpa o atraso. Imagina, obrigada por ter vindo. Eu tenho uma proposta pra fazer pra você. Eu só sei que tem a ver com o Ivan. Jesus, o irmão do homem. Ei, ei. O que foi? O que tá acontecendo? Parece que o Ivan, o irmão do Olavo, se meteu no encrenco. Uhum, e foi pego no pulo. Isso que você fez não foi uma burrada, não. Foi uma grande irresponsabilidade. Se o grupo levar isso às últimas consequências, é crime. Você invadiu uma propriedade alheia, um quarto reservado e pago por um hóspede. Entrou, se estalou, deitou e rolou literalmente. Eu sei do tudo, Daniel. Mas era só uma brincadeira, eu ia arrumar tudo. Eu não ia dormir. Acontece que eu peguei no sono e... O senhor nem precisa dizer, eu sei que eu dancei. Ao menos isso. Bom, pra início de conversa, eu quero te dizer que você tem uma grande dívida com o hotel. Eu vou lhe cobrar o preço de uma suíte. O preço corporativo são 750 reais. Mais o champanhe, o seu consumo de frigobar, mais 450 reais. Dá um total de 1 em 200. Então, Daniel, como é que... Então o senhor sabe quanto é que eu ganho aqui no hotel? Sei. E se você concordar, você vai pagar isso em 10 meses. Vai ser descontado 120 reais por mês. 10 meses de salário. Então eu não vou ser demitido? É, não vai. Isso é muito novo, tem muita coisa pra aprender. Ah, sim. Agora, pra uma coisa, você não é novo, não. Quero que você entenda bem. E nunca mais esqueça na sua vida. Isso é. Isso que a gente acha que é brincadeira, que não vai fazer mal pra ninguém. Mas qual é o problema? Eu vou lá pegar uma chave, entro num quarto. Isso é só o primeiro passo. Daqui a pouco você vai estar puxando um carro pra dar uma volta. Vai roubar um relógio porque você acha que ninguém vai sentir falta. E aí um dia dança. Mesmo. E aí não é perder emprego, não. É cadeia. E na grande maioria dos casos não tem mais volta. O senhor falando assim parece... Você pensa que eu nunca tive dificuldade? Nunca fui pobre? Eu nunca fiz isso, mas eu tive amigos que fizeram. Gente bacana, gente legal. E eu sei exatamente como eles terminaram. Eu aprendi, doutor Daniel. O que eu acho, Ivan, é que todo mundo merece uma segunda chance. O Carlinhos, Ivan. Carlinhos, você, qualquer pessoa. Inclusive aqueles meus amigos de juventude que infelizmente não tiveram uma segunda chance. Doutor Daniel, eu... Não precisa dizer nada. Eu espero que você tenha ouvido o que eu disse. E que tenha entendido. Aí vai. Aí vai. Não é pronta mais isso. Sim. Realmente. Isso, isso. Esse ano a senhora se esqueceu do bolo de laranja do seu antenor. Mas eu me lembrei ontem à noite. Tá aqui, ó. Saído do forno agora. Tradição é tradição. Conheci. Ana, querida. Eu providenciei já várias coisas. Tudo que você precisasse... Ela fez bolo de laranja para o café da manhã? É. A Azorayde fez para você. Meu Deus do céu. Você nos dá licença um instante? Oh, minha querida, eu sou um desastrado, um grosseirão. Eu sou... Essa minha vida de trabalho me deixa... Você sabe, tão atordoável que ia... E a tal ponto que às vezes... Meu amor, eu não podia ter esquecido. Eu não podia. Eu não vou me perdoar nunca. Nunca. Eu vou me amadar. Eu não podia, eu não podia ter esquecido. Não. Não podia mesmo. Eu vou cancelar essa droga dessa viagem. Não tem porquê. Não tem. E daí? O que eu quero saber de porcaria de grupo aí? Não tem que pensar em nada disso. Eu vou cancelar sim. Vou ficar aqui com a minha mulher para comemorar o meu aniversário de casamento. O trabalho com o Sidani. Nossa, que surpresa agradável. Lembrou da mamãe? Cadê o idiota do seu filho? Qual deles? Não tô brincando. Não tô pra brincadeira. Cadê o Ivan? Ué, tá dormindo, tá no quarto dele. O que que é? Aconteceu alguma coisa? Acorda. Acorda que eu quero ver você de olho aberto na hora que eu te meter a porrada. Nossa. Que coisa linda, Hugo. Obrigada. Achei a tua cara. E o coroa liberou mais verba. Ai, a viagem foi o máximo, Thaís. Aproveitamos tanto o Buenos Aires, né? Graças a você. Merecia muito mais. É, o que só quero ver é quando seu pai me conhecer. Não vai conhecer. Nem precisa. Ele não tem sensibilidade para apreciar suas qualidades. Agora pode ir. Vai visitar aquela academia que você queria ver. Academia? Quase aqui na esquina. Vai lá, dá um beijinho na Thaís e vai embora. Deixa que eu levo o Felipe até a porta. Tá. Mas vamos marcar uma coisa legal? Nós três com o que é desse, né? Vai malhar, vai. Tô te achando meio estranho, hein? O que que foi? Não gostou do presente? Foi isso? Fala a verdade. Imagina. Claro que gostei. Ai... Você quer saber? Eu nunca tive tão por baixo em toda a minha vida. Esse namorado que me chamou para ficar hospedado na casa dele, eu gosto dele, mas é... É mais sexo e companheirismo, sabe? Uhum. Ele é gente boa. Só me chamou para dar um tempo aqui porque sabe que eu não vou querer mudar a decoração da casa, nem vou encher o saco dele se ele quiser ver televisão de cueca na sala. Tudo que eu tô fazendo tá dando errado. O designer que eu inventei, o tal do italiano, uma vagabunda, filha da mãe, quase descobriu que era caô. Ai eu tive que inventar que ele era desconhecido, que mora em São Paulo e eu tô representando porque o cara é tímido. Você se importa se eu devolver isso, pegar a grana? Claro que não. Vai fazer cerimônia, poxa? Pô, tô precisando mesmo. Coisa tá feia. Linda. E eu, Thais? Sabe Deus que vem por aí, né? No momento tá tudo bem. O Corô tá dando todas as vantagens porque com a sua ajuda ele acha que eu tenho uma namorada gostosa, né? Se convenceu de que eu sou macho. Mas não vai durar pra sempre, né? Peraí, Hugo. Me diz uma coisa. Teu pai tem grana mesmo, né? Vai dar com o pau. Miserável, pão duro. Presta atenção. Pra gente se garantir. Nós dois. Escuta, hein? Por que a gente não se casa? Você tá me pedindo em casamento? Sim! De certa forma, estou. Vamos casar?